Música Seja muito bem-vindo a mais um Abração do Futuro. A Academia das Artes e Juventude da Ilha Terceira recebeu a Conferência do Mar, onde foram discutidos temas como o turismo, os serviços e os produtos. Com algumas notícias que saíram ainda esta semana, que são indicadores de desempenho da nossa economia. Temos uma taxa de pobreza das mais elevadas do país, somos a segunda região do país com mais desigualdade, importamos 5 vezes mais do que exportamos. Há um conjunto de outros dados da disparidade para a média da União Europeia, há um conjunto de dados que hoje ainda são uma realidade, são uma realidade mais tênue, mas ainda uma realidade, e que em 2005, 2006, 2007, quando a direção da Câmara de Comércio trabalhava estes assuntos, eram também uma realidade. A Academia das Artes e Juventude da Ilha Terceira abriu portas à Conferência do Mar, organizada pela Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, cujo objetivo era discutir a competitividade e cooperação da região. Um conjunto de medidas estruturais para a economia e devíamos trabalhar e aprofundar um conjunto de medidas estruturais. Este é um trabalho que nós estamos a trabalhar desde 2008 e que basicamente tenta responder a um problema que tem vindo a público, da pobreza, da criação do emprego, da criação da economia, do desenvolvimento da economia. Nós temos que crescer a nossa economia e a criação de emprego tem que ser pelo setor privado. Não é possível continuarmos com mais estágios e mais coisas que são sempre temporárias e que não resolvem o problema estrutural da nossa economia. E por isso a Câmara de Comércio acha que o desenvolvimento passa por duas vertentes. A do turismo, porque aí nós estamos a despertar serviços, os turistas que nos visitam pagam para nos visitar e portanto nós estamos a despertar serviços e isso cria muito emprego. Aqui nos Açores, quer para a possibilidade dos serviços around the world e para os serviços, digamos, de hub and spoke, ou seja, com um navio, digamos, de grandes dimensões e depois poder aqui fazer a articulação com vários feeders, embora o serviço que nós tivéssemos estudado de base é o serviço dos shuttles, Esta alternativa A, C e D são alternativas fundamentalmente semelhantes, embora com capacidades um pouco diferentes e aquela que melhor serve todas as possibilidades, sendo que ele inserce ou deve alicerçar-se neste serviço de base, mas pode e tem condições para poder acomodar outro tipo de alternativas para a procura. Na conferência foram debatidos temas como o turismo, os serviços e os produtos, onde é necessário uma logística eficiente que corresponda ao bom funcionamento de todos os setores. Imaginem que nós, em 2016, mais à frente, nós conseguimos em todo o mundo 26 milhões de cruzeiristas. Portanto, isto representa quase 0,1% daquilo que é o turismo mundial, de forma global, de qualquer... Estamos a ver crescer a nossa economia, por um lado, portanto, os serviços, e por outro lado, os produtos. Em relação aos produtos, nós temos que resolver um problema, que é o problema da logística. É muito caro, é ineficiente, os contentores chegarem cá, os contentores saírem de cá, os CTT funcionarem, tudo isto não funciona e, portanto, nós temos que ter uma logística eficiente. E hoje, o que estamos aqui a apresentar é uma proposta de logística eficiente para a região. Foi realmente chegar à conclusão que é possível, como é o caso aqui desta alternativa, não se trata de outra coisa que não uma alternativa, mas nesta alternativa é possível encontrar um cais com mil metros, com 16 metros de profundidade, para as manobras e para a acostagem, o que permite hoje ter navios de 14 e mais mil teus, com as dimensões mais ou menos consideradas adequadas, por exemplo, ao tráfico round the world, que agora o canal do Panamá alargado já permite. Portanto, nós não fizemos este trabalho, este estudo não está alicerçado na procura de serviços round the world ou de serviços a Bandspoke. Teremos a oportunidade aqui de ouvir alguns colegas falar sobre estudos feitos nesse sentido. Está feito para os shuttles, porque é aquilo que mais convém e mais interesse parece ter para a região e para a viabilidade, digamos, técnico-económica, mas é um projeto com muita defesa, ou seja, com muita possibilidade de poder acomodar outros serviços. A Baía da Praia da Vitória preenche todos os requisitos para agregar o tráfego de mercadorias e o tráfego marítimo de passageiros, o que muda o paradigma da região, mas em primeiro lugar o da Praia da Vitória com a criação de 300 empregos na cidade. Criará mais 300 postos de trabalho direto qualificados, portanto, aquilo que o estudo tem são 12 milhões de euros dedicados a estes 300 postos, portanto, nós estamos a falar de serviço com ordenados mínimos, de postos de trabalho de ordenado mínimo. Diretamente afeta a Praia da Vitória, porque é na Baía da Praia da Vitória que isto tudo acontece e, portanto, vai criar à volta de novos 300 empregos, e, portanto, 300 empregos na cidade da Praia da Vitória são impactantes, diretos, neste novo modelo, neste novo porto, mas depois, indiretamente, pode criar muito mais do que isto, porque no parque industrial podem ser criadas valências que utilizam este porto, que podem criar muito mais empregos do que estes que eu acabei de falar. Portanto, impacta diretamente na cidade da Praia da Vitória, no comércio, na indústria, na habitação da Praia da Vitória. É muito importante para a Praia da Vitória. Agora, isto é um novo modelo que vai impactar toda a terceira, toda a região. Para que haja efetivamente decisões para colocar a Baía da Praia da Vitória no lugar de destaque que merece, com a importância e com a valorização que tens condições para oferecer a toda a economia dos Açores e, naturalmente, também à economia nacional. Para o presidente do município, a cidade de Nemésio possui um potencial geoestratégico tanto para o porto comercial como para o turismo de cruzeiros. A Praia da Vitória e a sua baía têm quatro valências que devem ser compatíveis e funcionar em perfeita harmonia. Falo do turismo de cruzeiros, falo, naturalmente, do transporte de mercadorias, falo da náutica de recreio, portanto, aqui muito dinamizada pelo Clube Naval da Praia da Vitória e falo do lazer, portanto, das praias que nós tanto amamos aqui na Praia da Vitória e que dão nome à cidade. Portanto, o entendimento da Câmara Municipal é que, neste momento, é necessário decisões relativamente a essa matéria. Não podemos adiar o futuro da Praia da Vitória. Achamos que, para haver um desenvolvimento, esse desenvolvimento tem que ser harmónico e, portanto, quando nós queremos melhorar, queremos melhorar para todos. E, para melhorar para todos, tínhamos de criar um modelo em que melhorávamos a frequência para todos, diminuíamos o custo para todos e o custo era igual para todos os empresários dos Açores, para não haver desigualdades. E, portanto, eram essas as premissas que, em 2008, começamos a trabalhar. Com a Praia da Vitória na Rota dos Cruzeiros, o altar capraiense afirma que continuará a trabalhar para melhorar a recepção aos cruzeiros. No nosso entender, permitia que o custo de transporte marítimo fosse igual para todas as ilhas. Portanto, nós já recebemos cruzeiros com regularidade há cerca de 5 anos. Temos vindo a crescer de ano para ano. Portanto, a cada ano a Praia da Vitória recebe mais cruzeiros. E, aos poucos, o que eu tenho sentido, sinceramente, é que todos os agentes envolvidos têm vindo a melhorar a sua atividade de recepção dos cruzeiros. Quer a Câmara Municipal, quer os operadores, quer toda a cidade, comércio local, etc. Creio que fizemos uma evolução bastante positiva ao longo dos últimos anos. Naturalmente, havendo um aumento do número de cruzeiros, nós também continuaremos a trabalhar e a melhorar a nossa recepção a esse nível. Todos os anos cresce o número de cruzeiros que passa na Praia da Vitória. O que é fundamental é sustentar esse número e consolidar esse número para que esse número continue sempre a crescer. Essa é uma questão, digamos, que cabe mal, digamos, neste formato que temos hoje aqui desta conferência porque exige o fazer um aprofundamento bastante significativo em termos técnicos para que se consiga perceber bem do que é que estamos a falar. Os custos no transporte por unidade de capacidade e por unidade transportada são muito diferentes em função da taxa de ocupação. Portanto, se o navio for muito grande e tenha uma taxa e tenha um custo muito baixo por cada T ou por cada unidade de transporte muito baixa, se for vazio é como o comboio atualmente em Portugal e na Europa em geral. Os estudos chegaram ao fim. Agora o tempo é de ação. Prevê-se que o concurso público seja lançado já este ano. Mas depois se for vazio, é que ele tem um custo mortal, não é? Quando a gente vê passar um combate de passageiros com uma pessoa lá dentro, já se imagina quanto é que efetivamente custa aquele lugarzinho que vai ocupado. Da parte da Câmara Municipal, entendemos que fosse já amanhã, não é? Portanto, este é um assunto que relativamente ao Porto de Mercaderias, portanto ao Porto Comercial, está no âmbito do Governo da República, na preparação do concurso público internacional. O que a Câmara Municipal espera é que este concurso público seja lançado ainda este ano de 2018, para que em 2019 houvesse uma adjudicação e houvesse a consignação a alguma entidade privada. O que entendemos também, e é o trabalho que a Câmara Municipal está a fazer, que são dois trabalhos distintos nessa matéria. O primeiro, acompanhar de alguma forma os trabalhos e a preparação dessas peças para o concurso público internacional. E uma segunda vertente, acompanhar diplomaticamente, principalmente junto das principais embaixadas. É um modelo bastante interessante. Hoje não está na alçada do ensino superior, portanto passou para as escolas secundárias ou para as escolas profissionais. Sei que existe uma escola profissional aqui com grande valor acrescentado no âmbito da Praia e da Vitória. Penso que seria interessante pensar num modelo de parceria. O grande aspecto que me parece relevante é que é necessário que os formadores tenham... Estamos a falar de áreas com especificidades muito próprias. E, portanto, seria interessante, se calhar, a nível dos formadores, haver uma parceria com os portos dos Açores, que permitissem que uma série de pessoas das administrações, por exemplo, pudessem participar neste modelo. Pretende-se assim chegar a novos públicos de cruzeiro e a novos mercados, usufruindo de uma verdadeira economia do mar. Entre 2015 e 2016, passaram pela cidade 50 mil turistas. Os Açores são uma zona com um grande potencial de descoberta, principalmente na área do mar profundo e do mar aberto. E, naturalmente, contamos com o envolvimento, em vários destes projetos, com os centros de investigação regionais, mas também nacionais e internacionais que se queiram associar. Antes de terminar, agradeço uma vez mais o convite e a atenção de todos. E tenho a certeza de que, se olharmos para o futuro, continuaremos a ter o mar como uma das nossas principais dimensões de desenvolvimento económico e cultural. Muito obrigado. O auditório do Rame Grande abriu portas para o Conselho de Juntos de António Bulcão, que inicia um ciclo de tortugas temáticas na cidade da Praia da Vitória. O auditório do Rame Grande, na Praia da Vitória, recebeu o concerto Juntos de António Bulcão. Um espetáculo que inaugura um novo ciclo no município, mas que não parece ter só a ver com música. É verdade, tem a ver com tertúlias temáticas. De agora em diante, o objetivo é promover um espaço de partilha em que pessoas discutirão temas. Foi uma proposta que um grupo de cidadãos apresentou para a realização de tertúlias temáticas regulares, em que as pessoas se juntarão para conversarem sobre as mais variadas coisas. Nós propusemos à Câmara Municipal e propusemos também que o começo dessas tertúlias fosse assinalada com um concerto. De maneira que foi assim que tudo surgiu, porque a Câmara Municipal, na pessoa do seu variador, o Sr. Carlos Fernando Costa, disse logo que sim e cá estamos juntos. No entender do vice-presidente do município praiense, é sempre importante dar destaque aos artistas locais. Eu acho que é muito importante ver os nossos e também a atuar e com casas cheias da maneira que foi hoje, foi muito agradável. O nosso objetivo é fazer acontecer situações deste género, intercalar com outras que venham de fora também para nos cultivar mais alguma coisa e termos aqui um trabalho contínuo e de potenciar os nossos artistas, o pessoal de casa, porque temos muita qualidade. Um espetáculo que rapidamente encheu o auditório, mas não ficou por ali. Tal como estava destinado, após o concerto, teve lugar uma tertúlia no foyer do auditório. O conjunto de tertúlias temáticas só estará início daqui a algum tempo. Nós iremos definir os temas, iremos informar as pessoas de qual o tema concreto que naquele dia se irá debater. Hoje é apenas então só um cheirinho, isto é, vamos ficar para ali. Ninguém sabe bem o que é que irá acontecer, à boa maneira da terceira. Isto é, vamos estar para ali, pode haver música, pode haver alguém que cante e que queira cantar e terá o espaço para o fazer. Futuramente quem pinte poderá trazer os seus quadros, quem esculpa pode trazer os seus esculturas, enfim, será um espaço de partilhas. Hoje não sei exatamente o que é que vai acontecer. Hoje o povo é quem mais ordena. Relativamente às tertúlias temáticas, o músico afirma não haver ainda datas previstas. O tempo tudo me rola, eu sou presente, é agora o meu presente, já vou. Porque eu que chamo presente, nesta pressa aqui é o luto. Já lá, lá é um repente, não dura mais que o meu segundo. Marcamos assim o ponto final no nosso programa. Um programa que leva até si o que de melhor se passa na cidade de Médio. Já sabe, temos encontro marcado para a semana. Tchau.